Boa tarde, boa tarde minha gente, Mário Gasparetto, belezas do nosso sertão baiano, chegando aqui no nosso querido IRC, nesta quinta-feira, dia 28 de novembro de 2024, estamos por aqui, começando aqui os trabalhos na avenida Santos Lopes, mais uma vez, um dos meus inscritos aí, que saiu de IRC há muitos anos, pediu para mostrar mais uma vez aí, essa avenida, e nós estamos por aqui, acompanhado aí da guerreira. A guerreira aí, no meio de semana, acompanhando aí, Mário Gasparetto, IRC, terra lenta de viver, estamos por aqui, estamos por aqui, já deu bastantes vídeos aí, no canal, mas aí, o seguidor disse, passa por gentileza aí um vídeo aí, mais uma vez aí, que eu quero ver, muitos anos que eu saí de IRC, estou aqui trabalhando, para levar o sustento para a minha família, e eu estou aqui, nessa avenida dos comércios, comércios top de IRC, também estão por aqui, a avenida mudou muito, não sei quanto tempo tem, que meu amigo está nesse mundo de Deus aí trabalhando, aí desce aí, crescendo cada dia mais, aqui gente, é a futura estalação, coisa aqui, hipermercado, o açaí, viu, já colocou, essa, esse lote aqui, na avenida Santos Lopes, o açaí já chegou no primeiro dia, já temos aí o Atacadão, já temos aí o Mineirão Atacarejo, e aqui, já, já, aí, sei que o ano que vem aí, esse projeto, vai estar concretizado aqui, na cidade de IRC, a rede, açaí, vai chegar aqui também, na cidade de IRC, IRC, gente, muito quente, calor, absurdo, mas é assim mesmo, se não fazer calor, a chuva não vem, já é o diagnóstico aí, da nossa, do nosso sertão aqui, da nossa região de IRC, essa avenida aqui, concentra grandes comércios, comércios de todos os dias, aqui tem, viu, gente, olha a beleza aí, olha a beleza, e os pés de Palmeiras, fazendo charme aí, na avenida Santos Lopes, o nosso sertão ferro ainda está por aqui, viu, olha aí, aproveitando aí, mandando um alô, um abraço especial aí, para cada um dos meus inscritos, só tenho a agradecer, viu, gente, a cada um de vocês, obrigado aí pela força, vamos chegando aí a 10 mil, viu, a 9 mil, depois 10, aqui é comercial Cavalho, olha aí a beleza, aqui o nosso estádio de futebol, o estádio municipal, João Viniano Dourado Lopes, onde está acontecendo aí, todos os anos, o nosso São João, da nossa querida cidade, pedi a você, que ainda não está inscrito no meu canal, se inscreva, dê aquele like, e ative o sininho de notificação, estou sempre por aqui, levanto até vocês aí, novidades da nossa querida cidade, a capital mundial do feijão, meu amigo, mais uma novidade, aqui ao lado da nossa avenida, nova praça aí do ginásio de esporte, olha a beleza aí, olha a beleza, e lá no fundo é o nosso ginásio, e a bela praça aí, o poder público aí construiu esse ano, recém-inaugurado, aqui onde era o posto Caraíbas, agora é o posto Copa 70, empresário aí, Itamar Sarai, dá uma pausinha aqui, o sinal está fechado, vamos respeitar a lei de trânsito, e o nosso hotel, Caraíbas, fala-se hotel, desativado, gente, você aí está nesse mundo aí, saiu daqui, deixou esse hotel aí, que já foi um dos melhores hotéis de irse, infelizmente hoje está desativado, não funciona mais, só ficou só, só a carcaça, que nem diz o outro, né, aqui já foi um dos maiores hotéis de irse, olha aí, vamos ver se um empresário de irse aí, passa outro hotel aqui, porque isso aqui já era, vamos seguir, vamos seguir, se não abriu, vamos em frente, estamos seguindo aqui, gente, passando aqui na Stop Car, olha a beleza do nosso IDC, a imagem voltou ruim, o que foi que aconteceu, e aqui a nossa Praça Peda, também chamada, Praça da Alimentação, olha aí, olha aí o nosso IDC, aqui ao lado da nossa geocomercial, continua por aqui, posto zero grau, equipador aí, carro e fia, e nós chegando aqui, no finalzinho, da Avenida Santos Lobby, e nós se inscreviu, e nós se inscreviu, e nós se inscrevendo no meu canal, compartilhando, dando aquele like, sem vocês, nós não chegamos a lugar nenhum, estão por aqui, estão por aqui, vou ficar por aqui, vou ficar por aqui, na cidade, queria ser no centro, fechando aqui, com chave ouro, na Praça do Banco do Brasil, ao lado da Drogazil, e nessa bela praça aí, Praça Mano Dourado Sobrinho, olha o nosso Banco do Brasil, lá no fundo, vou ficar por aqui, vou ficar por aqui, vou ficar por aqui, na cidade, direcê-la Bahia, valeu, 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 estou por cá, 50% de Nascosto, Obrigado.